Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Militares das Forças Armadas vão apoiar as polícias do Rio de Janeiro e fazer um cerco na Rocinha, considerada a maior favela do Rio e uma das maiores do país. Ao todo, 950 homens do Exército estão fazendo um cerco à comunidade. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Foi autorizada a operação do Exército e de mais forças necessárias para que seja feito um cerco na Rocinha e com isso liberando o policiamento para que ele possa subir e possa continuar o enfrentamento com os criminosos que os senhores também têm conhecimento. Além disso, eu tive hoje pela manhã uma excelente reunião com a senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodd, aonde levei a ela a situação do Rio de Janeiro e a necessidade que eu tenho reiterado de uma força-tarefa federal composta pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal e também pela Polícia Federal. Que eles sejam policiais, juízes e procuradores dedicados ao Rio de Janeiro durante o tempo que for necessário para combater não só o crime organizado, mas o Estado paralelo que hoje existe no Rio de Janeiro, que é exatamente aquelas instituições do Estado que foram capturadas pelo crime organizado. A gente segue acompanhando a atuação das Forças Armadas no combate ao tráfico do Rio de Janeiro e vamos trazer mais informações ao longo da tarde. O Ministério do Planejamento divulgou agora à tarde o relatório sobre receitas e despesas do governo para o quarto trimestre. O ministro informou que na próxima semana o governo vai editar um decreto distribuindo R$ 12,8 bilhões entre os órgãos públicos para garantir a continuidade de serviços. Vamos ouvir um trecho do anúncio. Resumidamente, neste relatório nós tivemos uma redução das receitas estimadas de R$ 4,9 bilhões, um aumento na despesa de R$ 2,2 bilhões e, tendo em vista o aumento de R$ 20 bilhões na meta, nós teremos uma possibilidade de expansão da despesa discricionária de R$ 12,8 bilhões. Esse valor será distribuído através do decreto de programação orçamentária e financeira, que normalmente é publicado, até o dia 30 do mês em que é apresentado o relatório. Portanto, ao longo da próxima semana, até o final da próxima semana, nós divulgaremos a distribuição desses recursos entre os órgãos do governo federal. Nós buscaremos nessa distribuição garantir os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos serviços públicos dentro da normalidade. O ministro garantiu que não há risco de descumprimento da meta fiscal. Diogo Oliveira disse que com o espaço no orçamento, o governo pretende não interromper obras importantes para a população que já foram iniciadas. Ele ainda listou áreas que devem ter prioridade na distribuição de recursos. Hoje, as áreas que mais me preocupam são exatamente as áreas de segurança, defesa, que inclusive já enfrentaram problemas nos últimos meses, que foram atendidas através de remanejamento de recursos que nós disponibilizamos, mas que neste momento precisam realmente de alguns recursos. A área de educação também é uma área que gera muita preocupação, educação, ciência e tecnologia, porque tem projetos em andamento, pesquisa, pessoas que recebem bolsas. Então, são valores que precisam ser disponibilizados para que não haja a interrupção. A nossa rede de atendimento ao público, da Previdência, dos diversos órgãos que têm atendimento ao público, também merecem muita atenção. E vários programas que o governo mantém que não podem ser descontinuados. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A data que surgiu na França em 1997, quer estimular uma reflexão sobre o uso do automóvel. A data faz parte da Semana da Mobilidade, uma ação do Ministério das Cidades. Se livrar do trânsito caótico de todas as manhãs, exercitar o corpo e a mente. Esses foram alguns dos motivos que levaram Wagner a substituir o carro como meio de transporte na hora de trabalhar. Todos os dias ele pedala mais de 40 quilômetros, distância da casa para o trabalho. Eu chego num trabalho já com humor excelente, volto para casa, já chego com humor excelente, não chego cansado de querer deitar, já com exercício físico pronto. Aí ajuda para a cabeça, é o melhor remédio que tem. Ao contrário do carro, a bicicleta é um meio econômico, limpo, prático e até mesmo rápido para pequenos deslocamentos. Por isso, esse transporte ganha cada vez mais adeptos. E no Dia Mundial Sem Carro, a ideia é incentivar as pessoas a pensarem em meios alternativos de mobilidade como este. No Ministério das Cidades, a data foi celebrada e contou com diversas atividades em um espaço ao ar livre. O evento faz parte do projeto Mobilidade ao Redor. O objetivo do projeto Mobilidade ao Redor é que a gente faça essa ação e que ela ganhe um caráter permanente que sirva de exemplo também para outros locais de Brasília e para os outros municípios também do Brasília. Anos anteriores, nós conseguimos bicicletários internos ao Ministério, redução do número de vagas, promoção de apoio para os ciclistas, como reformas internas no prédio. Esse ano, a gente ganhou um pouco mais de espaço, a gente tentou ir para a rua, com um legado também de uma faixa de pedestre, que vai ficar, né, para o deslocamento, uma travessia segura em frente ao Ministério das Cidades. Júlia aprovou a iniciativa. Ela também usa a bicicleta como meio de transporte, mas ainda não conseguiu deixar o carro na garagem no dia a dia. Por isso, achou ótimo o aplicativo de carona disponibilizado pelo Ministério para os servidores. É um aplicativo super fácil de usar. Você abre, ele já aparece um mapa de pessoas que estão no seu caminho e aí você oferece carona para essas pessoas. E como todo mundo aqui do Ministério, no final das contas, às vezes, são pessoas que você conhece. Ou, por exemplo, essa semana eu dei carona para uma pessoa que eu conheço, outra que eu não conheço. E aí foi ótimo. As pessoas, assim, parece que só querem andar sozinhas, com o seu carro para cima e para baixo. Quem mora a um quilômetro não pode vir a pé, não pode vir de bicicleta, tem que usar o carro. Mas eu acho que o futuro é esse. O futuro não pode ser essa quantidade de carro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.